Vamos dar uma podada aqui galera, só vamos Pra passar o argentino em Salve salve galera beleza, bem vindo ao canal, simbora aqui galera pela primeira vez Aqui com ônibus no mapa Sable, é um mapa aqui voltado para o país da Argentina E estamos aqui com esse G7 que é muito bacana aqui do Santo Anjo Do nosso parceiro Possato, do site Modshop Deixo aí pra vocês o link da compra na descrição pra quem se interessar Tem esse modelo aqui de ônibus e vários outros Esse aqui tem a versão 8x4 também, 8x2 na real Olha só que show esse, esse aqui é o 6x2 Tem o famoso 4 patas né Como eu disse, estamos aqui pela primeira vez Aqui nesse mapa, muito bacana com o busão Bora ver como vai ser aqui a experiência né Vou dar nesse mapinho que eu curti demais mano O melhor de tudo que é o mapinha frisão ainda né, mapinha grátis Deixo aí pra vocês também na descrição o site dele Bora sair aqui pertinho do Brasil né, Puerto Iguaçu Aqui é onde tem a Trips fronteira ali né cara, no Foz do Iguaçu Faz divisa com Paraguai Olha só, Paraguai aqui, Argentina, Brasil né Bacana demais hein, você tá doido Bora rodar esse pedacinho aqui hoje Se não me engano vai sendo aqui pra frente de Puerto Rico hein, Jardim América Era pra mim ter ido nessa cidade aqui na vida real Tem um ano e pouquinho né Só que infelizmente por causa do Covid não teve como Então só fui ir ali no Paraguai mesmo Seria bacana a experiência hein Ter vindo aqui nessa cidade na vida real Depois aqui no game né Ainda mais que tá bem simulado pra caramba E é isso hein galerinha, chega de enrolar aqui Bora solerar hein, só vamos Deixar a porta aqui do busão Olha só o detalhe aqui moço Você tá doido Vamos embora hein Pegar os passageiros ali na rodoviária né Foi o e-boot internacional cara Vai brincando Quase não balançou ali pra sair hein A gente tá meio atrasada ali pra chegar na rodoviária Quem gosta aí bastante aí de vídeo com ônibus também aqui no canal Deixe nos comentários né O que vocês acharam desse daqui Deixe aquele joinha também que fortalece demais E quem quiser mais vídeos aqui nesse mesmo mapa Com outros veículos né E trem, rodotrem Outro tipo de implemento Ou até mesmo outros modelos de ônibus Deixe nos comentários também E é isso hein Simbora Tô pensando um mapinha bacana cara Show demais hein Botatório é perigoso pra caramba Bora de boinha As bandeiras ali que legal Olha só que show a cidade cara Olha só que show a cidade do mapa Olha só que show a cidade do mapa Auxílio dessa produção aí da Argentina né Agora que tá mano Entra aqui e olha lá hein Acho que deve ser aqui mesmo Vai sendo aqui o contrato Até Jardim América Eu falei mesmo né Depois de Puerto Rico Simbora Tchau 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 Acho que vai pegar ali já, hein? Depende muito aqui do ônibus, né, cara? Eles usam aqui, tipo, meio que a gambiarra, essas cargas invisíveis. Bora deixar ele aqui mesmo, hein? Subi aqui os passageiros e já era. Prontinho aqui, galerinha. Geral subiu, né? Pra tudo a gente arruma um jeito, moço. Prontinho, tudo certo. Vamos embora, hein? Partiu Porto Rico. Ah, segura. Não há tinta ali agora do busão, hein? Bacaninha a rodoviária, mano. Desculpa. Tindo. 10p. Bora A CIDADE NO BRASIL BASIL Saindo aqui da CIDADE ZE, simbora hein Essa é um trechinho show hein galera, que tá esse mapa Comecei a dar certo o quilômetro lá atrás, cê tá doido? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegar lá até as 6h27 É de boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora jovem Porto Rico Desceu na placa já Só que show o mapinha Só cuidar com as bacadas Bichão aqui balança Pá segura Pé de breque poda mesmo hein Tá nem aí Tchau 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 Subidão, mano. Tá maluco. A dezembro de Eldorado. A dezembro de Eldorado. A dezembro de Eldorado. Uma curvinha mais top do que a outra. A dezembro de Eldorado. 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 Amém. E aí E aí E aí Da uma podada aqui galera só vamos E aí E aí Pra passar o argentino em E aí E aí E aí galeia, moço, aí balança É massa demais, né, cara, o busão assim, você tá doido? O povo é suave demais, mano Chegamos, chegamos, Jardim América, hein O povo é suave demais, né, 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 né viagem top demais galera onde que é que será em foi reentrada hein moço, como sempre né e aí 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 Marcação sumiu, cara. Que loucura. Bora deixar aqui na primeira mesmo. Bota a forma aqui, galerinha. Finalizar aqui o vídeo, né? Deixa eu ver que na A2 se aparece. É estranho, hein? Bora dar mais uma voltinha com o rapidão. O povo não quer descer, não, hein? Gostaram do G7. Aparentinho, ó. Aparentinho de experiência aparece. Aparentinho de experiência. 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 Certamente não vai dar certo de novo, né? Pô, agora deu certo Então é isso, hein, galerinha Finalizar por aqui, né? Viagem qualificada pra caramba Não teve nenhum imprevisto Outra passagem ali muito bacana Pode finalizar aí um vídeo sem outra passagem Pelo menos, né? De lei E é isso, hein, espero que vocês tenham gostado Lembrando que todos os links dos mods que eu estou usando Estão pra vocês na descrição, né? Vou ter com o apoio de todos vocês Quem curte deixa aquele joinha que fortalece demais Bora se inscrever também, né? Fazer parte da família Casfuruva aqui Tamo junto, hein? E deixa nos comentários o que vocês querem Para as próximas viajadas, galera Qual caminhão eu devo estar pegando, qual carreta Ou então outro modelo de ônibus, né? E é isso, tamo junto Falou, abraço E aí E aí E aí E aí